e fala pessoal tudo bem daí o tambasco falando bem-vindos ao daily cast e esse é o primeiro do ano tem um assunto bem legal para falar com vocês mas antes eu queria dar uma coordenada de como vai ser o nosso relacionamento no decorrer de 2019 a gente tem uma playlist para guitarristas que é o guitar class então quem quiser acompanhar tudo sobre guitarra vai procurar essa playlist neste canal né no caso estou falando do youtube mas nas outras redes sociais a gente também vai compartilhar o material do guitar class quanto ao daily cast a gente continua compartilhando no youtube no podcast no facebook e no igtv com a única diferença de que eu não quero ficar preso ao tempo que aconteceu nos poucos capítulos do daily cast desse ano de 2018 eu acabava correndo um pouco no final porque eu queria encaixar o conteúdo no no tempo de 10 minutos para não perder para não ficar fora do daily cast então do do desculpa do do igtv mas eu não vou mais me prender a ao tempo e eu vou compartilhar aquilo que eu tenho que trazer com liberdade do jeito que a gente tem feito sem a obrigação de ter que ficar correndo no final vou continuar compartilhando no igtv mas quando o conteúdo passar de 10 minutos você já sabe que que vão ali falar comigo continuar recebendo esse material através do youtube ok só pra ficar bem claro né hoje eu gostaria de falar sobre a sociedade perfeita mas antes disso queria também convidá-lo a um programa de leitura da bíblia onde a gente vai ler a bíblia inteira no ano de 2019 isso começou na nossa igreja quando no domingo um dos pastores amigos nossos é sussurrou no meu ouvido comprei a briga e trouxe é essa ideia o pessoal da igreja e quero colocar aqui pra vocês também se convite não é só simplesmente um desafio desafio a gente faz nos nossos é pra empreendedorismo na questão é de de mentoria e tudo mais mas é um convite que eu faço para irmãos pra pra darem a mão nessa empreitada que vai fazer bem primeiramente pra você não é pra mim que você vai fazer bem você vai fazer bem pra você lendo a palavra porque quem não estuda a palavra que mais suscetível ao erro como diz na escritura errais por não escolhe por não conhecer as escrituras tá bom então se você quiser eu vou colocar um link aqui do plano de leitura que eu baixei no site da sociedade bíblica do brasil você pode ir direto vou colocar o link fazer assim colocar o link da do site da sociedade bíblica do brasil sbb e também vou colocar um link direto pra você baixar o o aplicar o aplicativo não o o arquivo de excel eu achei tempo tem vários aplicativos de leitura várias formas de você fazer um plano de leitura mas nós achamos melhor compartilhar esse do do excel fica mais fácil você instala um aplicativo o próprio google docs pode abrir esse arquivo pra você e você vai ficando conforme vai lendo e fica uma leitura gostosa da palavra fica muito bom vai ser legal pra você ok vamos falar sobre a sociedade perfeita quando a gente fala de sociedade você lembra logo de sócio não é e remete logo a negócio mas eu acho que o que eu quero trazer pra você aqui vai um pouco além é quer dizer parceria então as características que a gente precisa para ter um bom negócio um bom ministério um bom projeto seriam é um propósito alinhado quando você alinha o seu projeto cada tema que eu vou falar aqui daria um vídeo tá um propósito alinhado você saber pra que você está aqui pra que você sabe fazer o que você sabe fazer e porque que você faz isso da forma que você faz o propósito em si ea sua missão de vida tem que estar alinhado com esse projeto porque senão a tendência ele não ir pra frente autoanálise você saber exatamente a situação que você está agora porque comparando o agora com a situação ideal que é onde você quer chegar fica mais fácil traçar metas objetivos claros é importante você saber exatamente o que você quer de uma forma mensurável eu quero ter tanto eu quero ter tantos seguidores eu quero vender tantos cds eu quero alcançar o público x quero viajar pelo brasil inteiro vou começar por são paulo e depois eu vou por rio e depois vou para outro lugar é importante você saber é pra você poder traçar metas quem não sabe onde quer chegar é qualquer lugar serve não é assim e um plano de ação a partir disso você precisa de um plano de ação inteligente estratégico para poder é estabelecer esse passo a passo todas essas coisas a gente fala nas nossas mentorias e só pra vocês ficarem sabendo eu estou montando novamente o grupo de excelência grupo de excelência um grupo de coaching onde a gente a gente ficou oito meses fazendo reuniões semanais e e e tinha gente do brasil inteiro até de outros países é comigo e eu compartilhava ferramentas de coaching a gente conversava interagia e foi muito bom foi bom para o crescimento mútuo ali da galera e a gente ficou oito meses juntos depois encerramos o grupo e eu estou a reativando o grupo novamente não só com as pessoas que estavam comigo antes mas você é meu convidado para fazer parte disso mas vai precisar fazer uma entrevista comigo para saber se essa oportunidade é pra você ok se te interessar vou deixar abaixo também o link do whatsapp e você me chama tá bom bom você precisa de foco você precisa de amor de auto confiança resiliência humildade fé e muitas outras características para poder ter um trabalho equilibrado um trabalho e um projeto sólido que vai pra frente que não corre risco de ser abandonado a qualquer momento essas últimas características que eu falei aqui não é todos esses fatores estão representados em quem nós estamos falando aqui do sócio ideal né da sociedade perfeita eu não encontro outro sócio para você senão jesus todas essas características principalmente as últimas questões que representam em si o fruto do espírito santo quando jesus partiu ele disse eu vou mas deixarei um consolador esse consolador é o espírito santo e se você tem o espírito santo em você você tem o fruto do espírito que é dividido em várias é características de personalidade aos quais você encontra em jesus busque parecer com jesus e você vai ter as características dele agora vamos falar de sociedade traga jesus para os seus negócios traga jesus para os seus projetos até porque quando você faz isso você não vai dar um passo que o teu sócio não gostaria de dar junto com você pense você convidar uma outra pessoa para abrir um negócio com você e antes pelo menos teria que ser assim antes de você dar um passo você questiona você pergunta para aquela pessoa você dá satisfação para aquela pessoa você se comunica com aquela pessoa imagina você tendo jesus como seu parceiro nos negócios no ministério você não vai tomar atitudes sem que jesus saiba e outra coisa você não vai ter nem coragem de fazer propostas indecorosas para o teu sócio que é jesus fica muito mais fácil você entender o que deve ou não ser feito no teu projeto ok sabedoria para organizar todos esses pontos sem se perder no caminho é jesus que vai que vai te dar essa sabedoria e e ele e ele teve durante a sua caminhada todos esses pontos e muito mais que eu ficar falando pra jesus de jesus aqui da das características do caráter de cristo aqui a gente vai ter um vídeo de 40 minutos não é mas ele foi constante em seu caráter até o fim e é isso que você precisa o teu trabalho precisa ser constante o teu projeto o teu ministério as suas idéias não podem ficar é mudando migrando eu tive muito problema com isso até sei lá pouco tempo dois anos não sei por causa de não saber justamente o projeto e o propósito de deus para minha vida você fica migrando porque você tem a necessidade de fazer as coisas acontecerem por causa do senso de urgência que você tem isso faz com que você é necessite que as coisas acontecem rápido mas nada é no nosso tempo é no tempo de deus jesus sabe esse tempo então andando com ele você fica mais confiante porque sabe que a hora exata é a hora perfeita em que as coisas acontecerão para você para sua vida pros seus projetos porque o ministério e é isso que e é isso que eu quero compartilhar com você nessa nessa tarde hoje não compartilhe meu vídeo de manhã estou fazendo isso agora daqui a pouco eu vou editar esse vídeo aqui já mandar pra vocês pra vocês terem esse conteúdo é ainda hoje ok já estamos no dia 2 de janeiro e eu não quero deixar pra pra começar o nosso dele quer conversar no dia 3 né meu projeto que é começar no dia 2 até porque no dia 1 não tinha nada aberto as pessoas não estavam disponíveis quando eu falava com as pessoas ninguém me respondeu todo mundo que eu mandei mensagem me respondeu hoje dia 2 então é hoje o dia que você vai receber esse conteúdo aqui espero que você tenha gostado deste deste vídeo e espero também que você tenha entendido tudo que eu falei aqui que você realmente tenha jesus como o teu sócio como teu parceiro não só de negócio mas pra vida pro ministério pra carreira para as emoções apegue-se a cristo e você tem acesso livre ao pai Deus abençoe e até o daily cast de amanhã tchau tchau